Fala aí galera, beleza? Aqui o Samuka e estamos aqui no GTA V Guerra de Gangues, continuando aí a nossa série. E se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais e também ativa o sininho pra vocês receberem todas as notificações nos novos vídeos. E galera, no vídeo passado eu comentei com vocês que a gente vai fazer um mega ataque na Gangue dos Balas hoje, rapaziada. Só que os territórios da Gangue dos Balas estavam tão fracos nessa região aqui de baixo, que outras gangues já dominaram esses territórios. Então o que a gente vai fazer? Eu ia pegar esses territórios aqui, que eram lá na área da rodoviária aqui de Los Santos. Só que essa gangue que pegou é o Gangue Pai, mano. Eu acho que é a gangue dos velhotes, galera, que acabou dominando ali a região da rodoviária. Então o que é que eu pensei? Já vamos tentar pegar a segunda parte da favela do Campinho. Então a gente vai fazer um mega ataque nessa favela aqui, ó. Tá até um level baixo, né? Porque os vagos que estavam dominando a segunda parte aí da favela do Campinho. Então hoje a gente vai fazer um mega ataque aqui. Talvez, galera, eu vou tentar pegar esses três territórios, tá? A gente precisa aumentar essa quantidade de territórios aí pra gente levantar mais dinheiro. Então hoje eu acredito que a gente consiga pegar esses três territórios porque eles são level baixo, né? Level 2, level 0 e level 0. Então vai ser fácil, fácil, fácil pra gente poder pegar esse território. Já tô com a gangue toda convocada aqui. Trevor tá ali, ó. Não vou levar o Trevor pro ataque porque se ele morre o ataque acaba. Então é bom a gente ir com os carinhas aqui da gangue, fechou? Vamos entrando aqui na Silverado. Bora todo mundo aí. E partiu favela do Campinho, né? Vambora, rapaziada. E lembrando, se você não deixou um like, já deixa o like pra fortalecer a nossa série aí de GTA V Guerra de Gangues. Vamos saindo aqui do nosso território e invadir o território dos Balas. Vou passar aqui por cima. O GPS mandou a gente passar ali por baixo. Mas acho que aqui por cima vai ser melhor pra gente poder passar. Vambora. E no vídeo passado eu fiz um assalto num carro forte. Parece que tinha dado 500 mil. Eu olhei na edição do vídeo, galera, e realmente deu 500 mil. Tem membro da nossa gangue roubando a nossa gangue. Eu já sei quem é, tá? É um carinha que a gente pegou lá da gangue dos vagos. Ele tá meio que infiltrado aqui. Eu vou ver se eu consigo tirar ele. A gente vai expulsar ele nos próximos vídeos, tá? Não quero ladrão na gangue, mano. O cara roubou 500 mil. 500 mil não, né? Ele deu uns 50 mil pro Trevo. Só se ele tá achando que o Trevo ia ficar com alguma partezinha, né? No caso. Galera, o meu jogo acabou crashando. Bem na hora que eu tava vindo aqui pra favela do Campinho. Mas já estamos de volta, tá? E a gangue dos Balas, mano, já upou o território pro level 4. Os caras tão upando esse território aqui doido. Você é doido, mano. Os caras falando em português estão muito doidos isso aqui. Invadiu aqui a favela. A gangue dos Balas nem tá aqui. A gente vai fazer um ataque bem surpresa mesmo. Ataque com o Intzone. Vamos fazer o Messie V-Ataque. Pegamos os caras, mano. Vamos encostar a Silverado aqui mesmo. Vai vir os caras ali de cima. Mano, ataque pesado na favela, tá, galera? Ah, vambora, mano. Nossa, já começou a troca de tiro aqui, galera. Os caras vão vir lá de cima. Tem um ponto aqui embaixo. Tem um ponto aqui embaixo também. Tem uma metralhadora mais forte. Coloquei um monte de metralhadora na gangue, mano. Foi só... Fuzil avançado aqui. Já baixa. Tá vindo uns caras aqui, ó. Vai subir a rua aqui agora. Olha ele aqui, ó. Levei mais um pro saco aqui já. 85 a 46. Os caras tão lá embaixo, mano. Bora, 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 bora. Minha gangue tá indo pesado ali, ó. Vamos descer o escadão. Desce o escadão. Vai bater de frente com eles aqui embaixo, ó. Cara, tomei uns dois tiros aqui agora, velho. Caraca, velho. Vou morrer. Cê é louco, mano. Que idiotice. Caraca, mano. Os caras tão bons de mira aqui, galera. Tô tomando cada chulepada. A gente tá com uma vantagem insana, mano. Não tem como a gente perder isso aqui, não. Caraca, mano. Oitenta a trinta e nove. Que isso. Minha gangue tá viajando nesse ataque, mano. Tem que melhorar a precisão, viu, galera. Fazer um upgrade depois. Eu já tinha feito um upgrade. Essa arma é ruim pra longe, viu. O tolo vai ser melhor, será? Vai. As armas da gangue dos balas são bem melhores que a gangue do que a dos famines. Isso é fato, mano. Os caras conseguem fuzilar a gente bonito. Mas minha gangue tá mais forte em questão de quantidade de membros. Vamos tomar um cadáver. Bora fazer o esquema, galera. O mesmo esquema que a gente fez, mano. Vamos tentar desestabilizar a gangue. Começar a pegar eles por trás ali. Dar a volta aqui por baixo. E tentar pegar eles por trás. Não dá pra passar. Não tem nenhuma vielinha, né? Pra gente poder passar aqui. Colocar aqui em primeira pessoa. Aí. Vambora. Vamos subindo aqui, ó. Dá pra subir. Opa. Parece que aqui dá pra passar. Aqui já não dá pra passar mais. Tá enfiando, mano. Vai ter que ir enfiando aí. Dá pra passar aqui, não, galera. Tentando pegar uma viela, um becozinho pra gente poder passar. Mas que complicado. 69x30. 69x30. Se minha gangue não abrir o olho, é que a base da gangue dos balas empatar ainda. Agora eu pego eles por trás aqui, ó. Os caras já me viram já. Caraca! Carrega, meu filho! Nossa, galera. Troquei de arma aqui agora. 63x21. Eu tô num lugarzinho muito bom, mas eu não posso morrer aqui. Corre, carniça! Mano, mas foi boa. Foi boa. Foi boa a estratégia. Consegui matar um pouco ali. Tchau, caralho. Caraca, velho Quem que esse cara... Eu morri de que ali, galera? Que mentira, mano Que mentira Tô mentira ali de onde? Só mais seis, gang Só mais seis e já era Território é nosso Dominamos, galera A segunda parte da favela Vamos fazer um upgrade Não tenho muito dinheiro Mas eu vou tentar fazer esse upgrade já Só mais cinco, só mais cinco Bora, vamos dominar isso aqui agora Pronto, galera Dominamos aqui Só mais um Território é nosso Shift in Upgrade corrente zone Level 10, mano Favela tem que ser level 10 Pegar silveirado E vamos fazer o nosso segundo ataque hoje Falei com vocês que vai ser Três ataques ao mesmo tempo, tá? Hoje o bagulho fica doido Dominamos a favela já Ataque pesado na gangue dos balas A minha gangue, mano Eu acho que Precisa de upgrades mesmo Melhorar a vida dos carinha Melhorar a precisão deles É isso que tem que melhorar Calma, mano Aqui já foi, velho Vai expulsando os caras aí Nossa senhora Que estiro perfeito agora Eu tiro no pescoço ainda Tem mais um aqui embaixo, hein? Matou já Os caras falando português É muito da hora, né, galera? Beleza, ó Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer um ataque aqui, ó Na verdade, essa favela É dividida em três, né? Ih, os families chegou aqui Ixi, mano Eu vou ter que ajudar os families, não? Os balas acabou de sofrer um ataque aqui, mano Não, na verdade foi no território de baixo Mas pode fazer um ataque aqui, ó Shift in Ataque corrente zone Não dá, né? Porque já tem esse ataque Ó, galera Os families também estão tentando pegar a favela aqui Vamos mais ali pra cima Pra ver se eu consigo fazer o ataque aqui É isso, minha filha Relaxa Shift in A gente vai fazer o ataque aqui agora Toma, galera Os balas não vão aguentar, não, mano Ih, 85 a 21, mano Isso aqui já é vitória garantida, viu, galera? Vitória garantida já, mano 85 a 16 Nossa, pega aqui, ó Vai, vai, vai Domina, domina, domina Beleza Dominamos aqui já GG demais Acabou, galera 85 a 2 Uh, segura a rajada Shift in Upgrade corrente zone Level 10 aqui também, né? Na verdade a favela era dominada por 3 partes Acabou a grana, tá, galera? Deu põe o passo só pro level 8 Só pra vocês terem ideia, tá? A minha gang agora O caixa Tá zerado Depois que a gente fazer o nosso segundo ataque de hoje Eu vou atacar esse território aqui level 0, hein? Eu ia pegar esse aqui, ó Mas eu acho que os families Tá fazendo um ataque ali Não sei se já acabou, mano Acho que já acabou esse ataque dos families Vamos lá pro nosso terceiro ataque de hoje Terceiro e último Agora que nós queremos expandir a gang do Trevor aqui Em Los Santos Nossa senhora Ah, os families acabou pegando, velho Ah, mano, vou fazer o ataque nos families Os families fazem ataque na gente toda hora Shift in Ataque corrente zone Pode fazer um médium ataque aí 41 a 22 Bora, galera Agora é contra os families, hein? Os families dominou agora aqui, ó Nossa senhora Ok 41 a 17 Domina aqui, ó Pegamos munição já Os caras parecem que estão usando as mesmas armas que as minhas Os caras de RPG, velho A minha gangue nascendo no prédio Já era? Ó, deu pra fazer o upgrade aqui até o level 7 Sai de cena agora, galera Vamos sair de cena Parece que o pneu tá furado aqui Cara, uma coisa que tá Me dá agonia ao extremo Pneu furado, velho Nossa senhora É tiroteio pra todo lado aqui Vamos roubar esse carro aqui da frente Rapidão Mano, eu quero meter o pé Vamos meter o pé Mete o pé Nossa Mato eu Nossa senhora, mano Eu vou morrer aqui Nossa Caraca, a polícia Tá pegando fogo, polícia Morri, galera Você é louco, mano Os caras não tão perdoando mesmo Nossa senhora Vai, vai, vai Levanta, levanta Senão nós vamos morrer aqui de novo, mano Galera, roubou um carro aqui Meteu o pé, né Um carrinho bom aqui Pega esse pretão aqui, ó Bora, 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 bora Até não confronto aqui, mano Gangue dos velhotes Contra a gangue dos families Eu tô fora desse ataque Passar aqui por baixo Passando aqui por baixo A gente consegue sair Lá no fundo Da favela do campinho Tem um atalho aqui Olha os homens Olha os homens Olha os homens Olha os homens Ih, já até fugi já dos homens Tem um atalhozinho aqui, galera Que a gente consegue Já sair no fundo da favela Mas que esse atalho aqui Ele não é muito bom, não Mas Ixi, mano Não dá pra passar com o carro aqui, não Tá Ok Mano Dominamos, hein, galera Três territórios de uma vez Agora a nossa favela principal Passa a ser Essa favela aqui Do campinho Eu vou buscar o Trevor lá Vou voltar aqui, mano Mano, eu tô sentindo falta É dos membros spawnando, galera Talvez, acho que tá desativado aqui, ó Membros spawnando Nossa, parece que o mod Meio que resetou Vou dar um reset aqui Reset mod options defaults Pronto, galera Eu fiz um reset aqui Porque meu mod parece que tava todo desconfigurado Não tava aparecendo Meus carinhas aqui patrulhando, né Os nossos territórios Agora parece que tá GG Bora Esculachamos a ganho dos balas hoje, hein Hoje deu pra fazer um esculacho bonito Agora o que que eu vou fazer? Vamos voltar lá pro Trevor Vamos ver quanto de dinheiro o Trevor vai ter Ai, caraca Queria desativar as notificações, mano Acho que tá ativado Deixa eu só desativar as notificações Ok Bora Beleza Chegamos E aí, Trevão Cadê sua BM, mano? Caraca Galera, a gente só tem 64 mil na gangue Precisamos de grana, mano Na verdade é capaz de Que vai começar, né A dar dinheiro agora Porque A gente pegou, né Três territórios hoje Quase que dava pra gente pegar Até um quarto território Ah, esse território aqui agora Tá level baixo Tô quase indo com o Trevor, galera Mas o pior que o Trevor vai morrer Não tem jeito Os carinhas São mais Como posso dizer Mais descartáveis, né Ai, não sabia que era um hospital, não Pô, aqui é um hospital cheio de médico ali, ó Doideira Nossa, mano Quase você ia trazer a Silvirado intacta, né Mas bate bem chegando aqui Relaxa, mano Pronto, galera Vou fazer um negocinho aqui, ó Vai em Veículo Options Vou dar só um fixo aqui Pra gente fechar as portas aqui do carro Pronto Pouco dinheiro demais Que tá na nossa gangue Ia fazer um assaltozinho Pra gente levantar uma graninha Ó, galera Não é por nada, não, mano Mas a gente podia pegar um caixa eletrônico Só pra levantar um pouquinho de dinheiro Só pra gangue não ficar zerada O que vocês acham? Acho que seria interessante Ó, o nosso local de fuga já vai ser escolhido A gente vai pegar o dinheiro do caixa eletrônico E vamos pra favela do Campinho Aí lá a gente dá pinote na polícia Agora tá dando 51 mil por dia O aluguel aí dos nossos territórios, tá? Que a população paga pra gente Então tá dando uma grana até boa Mas eu quero pegar um caixa eletrônico aqui O caixa eletrônico tá meio bugado ali, ó Por causa das favelas, mano É muito mod instalado O GTA, às vezes, né? Ele não carrega os itens Mas dá pra gente meter um assaltozinho aqui, ó Caramba Meio brutal isso que eu fiz agora Dá só ter falado pro cara sair fora Vamos tentar fazer o hackeamento aqui Positivo externo Força bruta Relaxa Vocês escutaram isso aqui, mano? No jogo? Parece que é o carro da batata passando Ou o carro do ovo Esses áudios em português Tá muito insano Tá vendo, galera? A textura do... Nossa, 427 mil, véi Nossa, deu grana demais Galera, graninha boa, mano Agora o que eu vou fazer? A gente já entra na Silverado E a minha gang vai fazendo a minha escolta Atrapalhando aí a polícia perseguir a gente Ih, vai dar bom demais aqui esse assalto Grana fácil, viu, galera? Helicóptero ali passando, ó Quebra aqui Cara, se eu quiser Eu já saio aqui na favela, véi Nossa, vai dar bom demais Essa fuga aqui Beleza, vai passando aqui por trás O problema é só o helicóptero Eu vou ficar com uma arma aqui na mão, né? Galera, eu vou entrar aqui, ó Mano, eu vou esconder na favela aqui mesmo Helicóptero foi lá pra cima Nossa, esse helicóptero tá vindo pra cá Caraca, tô sofrendo ataque, mano Gangue dos balas tá nos atacando Nossa, eu tô num lugar privilegiado aqui Pra matar os caras, ó Com o Trevor Os caras me viram aqui já Mano, o Trevor nem era pra tá nesse ataque, galera E a polícia tá atrás da gente Meu Deus do céu Para, a gangue dos balas já tá apanhando Já tá apanhando Tem muita gente aqui embaixo Relaxa, Trevor Treva foi descendo de uma vez aqui, mano Caraca, minha vida tá horrível, mano Minha vida tá horrível Galera, eu vou ativar a fúria Ai, esse telhado é todo falhado, velho Telhado é todo falhado, mano Perdeu já Nossa, a polícia não sai não, velho Pra quem você trabalha, hã? Polícia ali, velho Precisa sair daqui, galera Doideira, mano Tô preso aqui agora Se eu descer daqui, eu morro Eu vou pedir refúço aqui pra mim Pedir carro E pedir também Uma... Um carinha pra meio que pular aqui Mano, eu tô quase pulando, galera Se eu pular, eu morro, né? Vamos arriscar, velho Pula aí, se morrer O ataque já acabou Eu só não sei se eu peguei a grana 182 mil, não Eu tô com a grana do... Do carro... Do caixa eletrônico ainda, mano Não peguei a grana do carro forte ainda, não Eu vou perder o dinheiro do carro forte, velho Ai, caraca Nossa, velho É muito alto E eu fiquei preso ali Não tinha outro lugar pra descer Eu acabei perdendo o dinheiro do carro forte Eu achei que eu já tinha dado fuga na polícia Mas eu não consegui dar fuga Acho que deu falide, quer ver? É, ó lá, ó Deu falide, mano Faltou o dinheiro do carro forte, galera Nossa, eu tava com... Deu 400 mil Nossa senhora Gangue do céu Vem me buscar, mano Eu tô no território inimigo aqui Costuma ter uns carros aqui no fundo, ó Vai de ambulância, mano Galera, pega a ambulância e chega por hoje, mano Nossa, tá dando confusão demais É uma coisa de cada vez, né? O foco hoje foi em pegar território Não foi fazer dinheiro Mas até que tá dando, ó Já tamo com 227 Pra quem tava com 60 mil Agorinha Caraca, era um policial Achei que era membro de gangue Mas que merda, hein? Beleza Cheguei na favela, rapaziada Pô, o carro subindo aqui, velho Olha os families Olha os families Na rua de cima Na rua de cima, velho Olha os families Invadindo mesmo, hein? Mano, os caras não vão falar mais nada Vocês mataram ele Fechou, gente Eu vou finalizando O Guerra de Gangue está insano Com os caras falando em português Tá, mano Treta louca Aqui no Guerra de Gangues E Dominamos a favela do Campinho, né? Pra quem assistiu o GT aqui Pode deixar aí nos comentários Dominamos a favela do Campinho Fechou? Mano, eu vou esconder aqui embaixo Não sei se a polícia tá vindo Mano, eu acho que a polícia tá vindo Por cima, né? É, galera O jeito vai ter Vai ser ficar escondido aqui, tá? Tá vindo até o helicóptero atrás de mim Nutra Eu vou estar com um nível de procurado insano Ó, dá pra entrar nessa favelinha aqui, ó Nessa casinha aqui Beleza Galera, eu vou ficar escondido aqui Meio que nessa casa Fugir da polícia já Ficar escondido aqui, fechou? Doideira esse jogo, né, mano? Guerra de Gangues é insano Mas é isso Vou finalizando Muito obrigado a todo mundo Que assistiu de até aqui E é isso Falou E fui! Fui!